E ae, Duarte, manda pra ela Essa é foda, hein? O Duarte que te saca, o Duarte que te bota pra topinha, passa para a sequência de soca-soca Tu tá ligado para mim apaixonado, tá ligado pra eu pico que eu sei que você passa Ela fez loucura pra caralho e diz que a culpa é da cachaça O Duarte tá tocando e arrebenta, cai safada Vai novinha safada guiando, desce com todo vapor Ela faz a xota de ioiô, sobe e desce sem calma Ela faz a xota de ioiô, sobe e desce sem calma Vai recosta, sensualiza a putação do teu popô Ela faz a xota de ioiô, sobe e desce sem calma Vai recosta, sensualiza a putação Olha ela aí, descaralhada, faixa rosa do sucesso O terror das recalcadas vai Hoje essa garota tá descendo e tá quebrando Então vai mexendo, o Duarte tá ritmando Eu vou tá cando e catupando Eu vou tá cando e catupando Tá copando, tá te rato Tu vai ver o bicho pegando Eu vou tá cando e catupando Eu vou tá cando e catupando Tá copando, tá te rato Ela diz que não sente saudade do ex Hoje é o dia de se libertar Então pede a ver com esses olhos de feio, não tem nada que mude você do Pará Tá preparado a mulher sustenta, vai de pato na marcha lenta O Duarte que te pega e vai te deixar bem plena Ela vai se assarribando, ela joga o cabelo e rebola Hoje é sacanagemzinha, essa porra tá feia porosa Ela vai se assarribando, ela joga o cabelo e rebola Hoje é sacanagemzinha, essa porra tá feia porosa É o DJ Duarte, caralho!